A menina PPIP entrou na universidade. Preta, pobre e periférica. Ela achou que seus problemas haviam acabado por passar no vestibular da melhor instituição de ensino superior da América Latina. Mal sabia ela que a matrícula significava o atestado de entrada na sucursal da manutenção dos privilégios de uma burguesia. Cota não é esmola. Primeiro P, de mulher preta. Das poucas que adentram esse espaço, o teste do pescoço já deixa de ser necessário. Uma série de perguntas a serem feitas com escárnio. Quantas professoras negras você já teve na universidade? Quantas das suas colegas de sala de aula são negras? Quantas autoras negras você já leu? Na USP, professoras negras não chegam a 1%. Cota não é esmola. Segundo P, de pobre. Mas pobre raiz, de verdade. Não desses cospobres que vieram de colégio do Vale Encantado, que romantizam o esforço alheio e acham da hora neguinho que passa todo dia 4 horas no transporte público lotado. De fato, a consciência de classe aflora no ambiente onde você comenta que vai passar o final de semana na baixada, na praia, e o seu colega te responde como se isso fosse quase nada, que nas férias de julho vai fazer um mochilão na Austrália. Cota não é esmola. Terceiro e último P, de periférica. Dessas que veio de escola pública e que se assusta com uma carga abusiva de leitura. Com o professor que pergunta na primeira semana de aula, vocês já leram Durkheim, Ensino Médio, né? Mas professor, no meu primeiro ano, minha professora vivia de licença médica, no segundo eu só tinha uma aula de sociologia na semana e no terceiro já queriam que o ensino deixasse de ser obrigatório. E que se espanta com pessoas que não fazem a menor ideia da sua realidade. Cota não é esmola. E mesmo se fosse esmola, quando a esmola é muito santo, desconfia. Não adianta dar vaga na universidade, nós temos que falar de permanência. Porque em todo o campus onde a entrada de pretas, pobres e periféricas é alta, são igualmente altas as taxas de evasão. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Existe muita coisa que não te contaram na escola. Bia Ferreira, eu, todo mundo tá dizendo. Cota não é esmola. Cota não é esmola.